Beleza, já derrotei aqui uma parte deles, deixa eu ver se tem caminho pra cá Tem caminho pra cá também né Tem, mas deixa eu fazer o seguinte, eu vou subir o andar Ver o que vai ter por aqui né, nem tô lembrado mais Então eu vou colocar aqui hein, Castform, Haryama Vou colocar Haryama que vai... Ah, vou top, eu vou usar depois Vixe mano, vixe mano Comentou o ataque ainda por cima Sério mano Ah mano, aumentou o ataque do... Secret Fire, só pra... Burner, é, que bom Acabou Pior se eu usasse Curse, se eu usasse Curse aí me aumenta Tava muito lascado Mas eu não usou Curse, então beleza, então deu certo Eita mano Esse cara mano, esse cara Não, peraí, eu vou salvar logo aqui, porque eu tô com medo já de enfrentar esse maluco Ah mano, eu vou fazer o que? Vou usar conta aqui contra ele Ele é o Regi, Regi, tem o Regi, tem os outros também, os irmãos dele, mas ele é um dos piores aqui Deixa eu ver pro Saibin Adiantou de nada, falei pra você? Sabia que ia dar merda É, subir, mas tira quase nada Palhaçada, ainda vem com um negócio desse Vem que você já tá aqui chato ainda Para de fazer isso Mano Tô com medo agora de enfrentar esse cara Tá Ainda bem, ainda bem, ainda bem Ainda bem que deu pra derrotar ele Tchau